Estou no ginásio de esportes Babi Barione, Monte Alto SP. Estou com um amigo, uma pessoa que eu aprecio muito, uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso, desempenhado no esporte de Monte Alto. Claudinei José Pires. Tudo bem, Ney? Tudo bem. Vamos falar Ney pela amizade que a gente tem, né? E como você é conhecido também no setor esportivo, principalmente vôleibol, né? Nós estamos tendo aqui o primeiro campeonato de vôleibol da cidade de Monte Alto. Sim, muito bom, né? Monte Alto precisava de retornar essa atividade para a nossa sociedade, porque estava carente. Depois dessa pandemia, todo mundo querendo sair e vem a calhar, né? Esse momento assim. Você vê que ontem lá no ginásio lotou, né? No ginásio, todo mundo feliz. Jogos de alto nível, né? Foi muito, muito legal. E essa ideia foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Nossa, incrível. Você vê, reúne várias equipes, tanto do masculino como do feminino, né? Sim. Resgatar esses valores. Esses atletas que fizeram parte nas escolinhas atrás, né? Que jogaram para a gente, para a cidade, representando a cidade, o município. Em jogos regionais, jogos abertos, né? Jogos de ligas, né? E hoje, assim, eles estavam aí meio assim travados e agora estão voltando na atividade. É muito bom. Ontem eu ver meus amigos jogando lá embaixo. Equipes que eu joguei e eu fui técnico, né? E eles fazendo um jogo de alto nível lá embaixo ontem. Foi maravilhoso ver isso aí. As meninas jogando. Meninas que eu treinava, que hoje ainda estão aí nos particular, né? E fazendo, jogando esse campeonato. É maravilhoso. Muito bom. Há quanto tempo você já está no vôleibol? Eu, desde 93, que eu comecei como técnico. 93 para cá. Jogou também, né? Joguei. Antes a gente jogava, né? A gente era atleta, defendia a cidade. Aí depois, houve um projeto lá atrás, né? Para a gente começar com o vôleibol. E aí a gente começou. Aí fez o concurso, passamos no concurso da prefeitura. E estamos até hoje aí. Há quantos anos já? 93. Vai fazer 30 anos no ano que vem, né? Porque é 2023, 30. E você parece jovem, está com 30 idade. Ah, jovem. Eu vou fazer 58 já em janeiro. É, pelo jeito, acho que o esporte fez bem para você também, né? Fez bem, é. Mantém a gente sempre com uma jovialidade, assim, né? Sempre para frente, né? Olhando para cima. O vôleibol é anti-estresse, né? Você olha para cima, mas não dá estresse. Muito bom. Você formou onde? Eu, olha, eu não sou formado em educação física. Porque assim, eu trabalhava no Unibanco, era técnico em contabilidade, e depois tem o sítio, né? Trabalho com agricultura. E aí surgiu, quando eu era atleta do vôleibol, o Gilmar começou um trabalho, como eu era vereador, foi para ser diretor de esporte. Inclusive, o Gilmar está aqui como técnico, né? Está ali, está aqui como técnico, assim. E aí a gente... O Gilmar Leite. É. E aí a gente começou fazendo um trabalho, né? Com ele. E aí teve o concurso da prefeitura, para instrutor de esporte. Eu fiz, passei em segundo lugar. E aí fiquei, fiquei. A gente fez todos os modos que o pessoal do CREF exigiu, né? A gente foi para São Paulo fazer curso, foi para Ribeirão Preto fazer curso. E aí a gente foi se adaptando, fazendo várias cursos de vôleibol, e estamos aí até hoje. Você só não tem o curso acadêmico em educação física, mas basicamente você faz o aquecimento, dá todos os fundamentos, né? A gente se especializou em vôleibol. A gente só pode trabalhar com vôleibol. Então a gente se especializou nessa modalidade de esporte. Nós temos duas praças excelentes de futebol, né? De esporte, né? Principalmente aqui, o Babi Barione, que foi o primeiro, né? Sim. Que começou a construção na época do Dr. Maza e concluído o Elias Badu. E temos o Elias de Esportes, que é o José Pizarro, construído pela administração do Zé Rodrigues. Mas duas praças muito boas e hoje temos também o Pinheirinho, né? Isso, eu ia falar para você. O Pinheirinho ficou excelente. A gente já mandou jogos da PV lá. Excelente, o pessoal adorou. Isso que é uma das melhores quadras da região, né? Sim, maravilhoso. Nós temos hoje três quadras boas de esporte aqui no Tchau. O Tchau está de parabéns. Antigamente a gente só tinha aqui, né? Quando eu jogava era só aqui. Aí depois foi feito o José Pizarro, né? E agora o Pinheirinho. Então a gente hoje tem bastante opção para a gente poder trabalhar com esporte. Ainda dentro da modalidade do voleibol, este campeonato, que é o primeiro, está recebendo o nome da Estelinha. Isso. Esposa do professor Júlio César Ensinas Rabazza, o Pardal. Muito merecido. Foi bem escolhido? Nossa. Tchau, professor. Olha, eu quando eles deram a ideia, nós estávamos lá embaixo com o pessoal do departamento, com os diretores, né? Eles falaram assim, ó, nós precisamos de alguém para ser homenageado. Eu falei assim, ó, está aqui do meu lado. E ela estava do meu lado. O meu primeiro voto é da Estelinha. Porque o trabalho que ela faz é incrível. Entendeu? Ela pega aquelas menininhas de oito, nove anos, como se fosse aquela mãezona, e ela puxa, e ela trabalha, e ela incentiva. É maravilhoso. Então, assim, não tinha uma pessoa melhor para ser homenageado do que a Estelinha. Eu fiquei muito feliz quando eles falaram, ah, vai ser a Estelinha. Eu falei, nossa, um dia ele se disse. E a ideia do vôleibol? Quem que teve essa ideia de fazer esse campeonato aí? Você que está lá dentro do departamento. Esse pessoal do esporte que chegou agora, o Jão, né? Porque já tem do basquete, né? Isso. Então, assim, eu acho que eles olharam que do basquete estava dando certo, e não tinha outro... Tem material para o vôleibol e não tinha. Então, eles tiveram essa ideia. Eu acho que foi o pessoal do departamento. Porque quem está fora não imaginava que ia ter todo esse respaldo, tanto feminino como masculino, e com competição, né? Porque a gente está vendo aqui que a coisa está pegada, né? Sim, está muito bom. Está muito bom. Os níveis estão tão bons, né? Quer dizer, essa semente que foi plantada lá atrás, ela está fortificando ainda hoje, né? Exatamente. Muito bom. E que vai servir de exemplo, porque é um espelho. Isso. Para quem vem posterior, né? Isso, isso. Faz o quê? Você lembra quando a gente tinha aquele festival de inverno no Monte Alto Clube? Sim. E o pessoal lotava, né? Os ginásios e o pessoal começava a... Ah, eu quero treinar. Como é que eu faço para treinar? Então, isso puxa. Como também aqueles jogos escolares que tinham dentro. Também. Das escolas. Então, assim, o aluno ia jogar para as escolas, aí depois todo mundo procurava o departamento porque queria competir, queria jogar, né? Então, assim, isso traz o atleta, traz a criança. E você vê a quantidade de pessoas que está aqui, né? Você vê. E aqui nós temos o Roquinho também, seu amigo aqui. Roquinho, entra aqui junto aqui. Isso aqui é o nosso parceirão. Está aqui comigo. Desde quando eu estou lá, ele está comigo. Esse é um batalhador do esporte, né? Ele é. Tá. Sempre aí conosco, com a gente. Eu sou um pequeno auxiliar. Batalhador mesmo, então, esse, Estelinha, Paulão, essa galera aí. Fala um pouquinho do Ney, então, para mim. Falar do Ney não é difícil, não. É? Fica fácil. Porque é uma pessoa que achar defeito nele, aí fica difícil. Roquinho, quanto tempo já de departamento? Eu estou completando 30 anos, agora em fevereiro. Ela entrou junto com você na época? Estou junto, sim. Para mim, os melhores companheiros e amigos que eu fiz. Neyzão. Mas o departamento em si tem um corpo de pessoal de trabalho, tanto professor como todos os pessoal ali abnegados, né? Honra muito a cidade de Monte Alto, né? Que é o berço dos Jogos Abertos do interior, né? Sim, é o berço. Isso é muito forte, né? Você vê, a gente falando agora um pouco sobre o voleibol. Quando a gente entrou há 30 anos atrás, as regiões, a gente ia fazer uns por... Até hoje a gente participa do campeonato da PV, que é de Porto Ferreira, a sede. Então, a gente ia lá para fazer as chaves. Tinha 30, 32 equipes na categoria uns por infantil, mirim. Você vai lá hoje, é 6, 7, 5 equipes. Por quê? As cidades não têm mais esse trabalho. Que Monte Alto continuou fazendo. Nós temos esse trabalho, não parou. E essas cidades todas, que eram muitas cidades fazendo esse trabalho, não tem mais. As prefeituras cortaram o esporte da cidade. Ele não vai falar porque ele é humilde. Joaquim, me diga uma coisa. O homem foi o quê? No passado aí. Olha, ele foi um dos melhores jogadores de voleibol que eu assisti jogando durante o meu trabalho. E ele teve o quê como técnico? Ah, ele fez tudo. Não, ele foi um dos melhores também premiados. Foi um cara, se eu não tiver errado, segundo o melhor técnico do estado de São Paulo, das categorias amadores. Fala sobre isso então, porque eu sei que talvez você não estaria adentrando nisso. Nós estávamos conversando agora antes, em off, enquanto você estava conversando com o professor de Jabo de Cabal, né? E o Roaquim estava confidenciando. Ele falou, olha, ele está entre os dois melhores do estado aí na confederação. Como é que é? Das ligas, das ligas confederadas. Como foi isso? Eu apenas sou mais um trabalhando. Então assim, a gente colabora, né? Então assim, todos os meus colegas que estão junto comigo trabalhando, nós temos um valor igual. A gente é uma equipe, uma família. Então assim, é quando eu ganho, todo mundo ganha. Quando eu perco, todo mundo perde junto. Então assim, é isso aí que faz a diferença. Não é um só, é todos juntos, entendeu? Mas em que ano que você foi considerado um dos melhores do estado aí? Então, não, é assim... No final dos anos 90, não foi, né? Ah, então eu não... Eu até assim, não posso nem falar sobre isso aí, porque é uma coisa assim que eu até desconheço, entendeu? Eles falam, eles falam, entendeu? Então assim, mas eu agradeço a quem está me elegendo aí, porque eu não me considero assim, sabe? Eu acho que tem pessoas muito melhores do que eu aqui dentro para trabalhar. É, porque ele é muito companheiro demais. É, mas eu falei que a humildade dele é muito grande, né? Porque assim, o professor só é bom quando o aluno está preparado, né? Então assim, é... Nós temos um... É um trabalho de formiguinho. Eu sou praticante de yoga e a gente tem sempre uma meta, né? Que o discípulo tem que superar o mestre. Esse é o objetivo, né? E ele já jogou, então, vários anos atrás, quando ele era atleta, de monte alto, ele jogou contra o banheiro. É, naquela época que veio o Banesto aqui em Monte Alto, né? É, a gente jogou, já teve jogos com o Epiques aí de São Paulo, né? Inclusive, naquela época, o Ricardinho, que era o levantador da seleção, jogou contra a gente aí, mais alguns atletas, né? É, foi muito legal na época para as vezes o pessoal. A seleção brasileira jogou com o Cuba aqui em Monte Alto, né? Eu gravei aquele jogo. Então, foi maravilhoso. Nós estávamos ali gravando esse jogo, está na história nossa aqui da cidade, né? É, foi uma história. É, graças ao Silvio Antônio Vital, que proporcionou essa condição e a gente tem que respeitar essa condição aí, porque é aquele detalhe, né? Tem pessoas ali trabalhando, tem pessoas trazendo, como a gente viu aqui, nesse originário de esporte aqui, a única vez que veio Roberto Carlos de Monte Alto. Eu assisti aqui dentro, né? É, foi assim, fantástico. A gente tem uma história e essa história tem que ser contada, tem que ser registrada, né, Ney? Com certeza, tudo que é bom para a nossa cidade tem que ser registrado. Bom, Ney, falando só sobre esporte até agora, né? Fala um pouquinho da sua pessoa, família, papai e mamãe, nomes. A minha mãe, Iracide Oliveira Pires, ela faleceu, eu tinha 5 anos de idade, então fiquei órfão dela, né? Meu pai é José Pires Filho, que hoje está com a gente ainda, tem 83 anos, né? Quantos irmãos? Eu tinha um irmão, também faleceu. O nome dele? É, Roberto do Carmo Pires. Infelizmente, perdemos ele há 3 anos atrás aí, com bebida alcoólica, não teve força para superar, a gente procurou fazer de tudo, mas internou, mas não quis viver mais. Casado? Oi? Casado? Sou, tem dois filhos, casal, a menina e a menina, o Enzo e a Marina. O nome da esposa? É, Thaís. Então, assim, a gente está caminhando aí. Isso é bom demais, né? Com a experiência, família. E você pretende aposentar dentro do esporte? É, eu acredito que sim, né? Pela prefeitura, porque a gente está ali já há 30 anos. Agora, nesse novo plano aí do governo, a gente vai demorar um pouco mais, né? Ah, sim. Porque tem que... E você falou que também está dentro da área de agricultura? Sim. Trabalho com agricultura, tem um sítio ali no Inhumes. E trabalha com a formação, está formando abacate. Isso é muito bom. Já plantamos cebola, limão, mas agora vamos para outra área, para essa área do abacate. É, eu acho que é uma área diferente, porque aqui o plantio aqui é muito pouco, né? É, a cebola não dava, porque não dava para conciliar o meu trabalho aqui, a cebola usa muito tempo. É, o abacate já é uma coisa que você planta e o trabalho com ele já é um pouco mais tranquilo. Aí foi para o limão, aí veio esse greening, eu tive que reedicar tudo, porque pegou essa doença, tive que reedicar, aí eu falei, vamos para o abacate, eu tinha uma solução. Se não der agora, vamos ver o que vai fazer. Mas por enquanto está dando certo. Espero que dê tudo certo, que você tenha sucesso nessa empreitada aí, né? Está certo. Nesse trabalho de produzir na lavoura, né? Que é interessante e continuar produzindo aqui para o esporte, que é de grande valia, já que você tem um trabalho de três décadas, né? Sim. Você dobrando mais três décadas, está bom demais. Oxa vida. Não vou mais dizer isso, não. Eu acho que essa jovialidade que ele tem, que exerce, né? Eu acho que dá para ir muito tempo, né? Como instrutor, como técnico, ou até dentro da administração pública, né? Porque essa experiência, essa transparência, eu acho que te qualifica para isso. É. Até quando Deus nos permitir, a gente vai tentar fazer o melhor. Dentro da nossa pequena condição, ele vai fazer o nosso melhor. Porque a gente faz com o amor que a gente faz. Então, é isso que quantifica a gente. Ney, sucesso. Eu agradeço. Mais. Você também. Felicidade. Obrigado, viu? Longevidade. E que tudo de bom aconteça daí para frente. Valeu, parceiro. Tamo junto. Obrigado. E que tudo de bom aconteça daí para frente.